Eu quero voltar com o Vandique, até pegando esse tema, Vandique, em relação a Jean-Paul Pratius, o novo presidente da Petrobras, Elidio, que conta com a criação de um fundo para tentar frear a alta dos preços de combustíveis nas bombas e reduzir todo o impacto da volatilidade. Inclusive, a proposta que foi aprovada no Senado do ano passado, ele era o relator, inclusive, dessa proposta que foi aprovada no início de 2022. Eu queria entender um pouco da sua visão sobre esta criação deste fundo, o quanto isso pode trazer realmente eficácia ali na tentativa de conter a inflação dos preços e qual que seria o outro lado dessa moeda? Ter um fundo aí fazendo esse... Seria um subsídio, posso dizer assim, para o preço dos combustíveis não subir? Eu fico um pouco confuso, inclusive, em relação a como ele funcionaria. Paula, quando você usa recursos que não são necessariamente públicos, recursos públicos são recursos de quem paga imposto. É do contribuinte. Então, é recurso que vai ser utilizado para uma prática que é subsidiar o valor do combustível em momentos especiais. É praticamente o que a gente está fazendo hoje, está certo? A gente já está fazendo isso hoje, só que a gente instauraria de uma maneira, não por medida provisória, seria uma coisa instaurada institucionalmente, que em momentos, em tese, seria em momentos de pico, a gente cortaria esses picos que acontecem para aliviar o custo para a pessoa média. Não acho razoável que a gente faça redução de custo de combustível, principalmente a gasolina, porque a gasolina subsidia a gente rica. Quem tem carro, não são esses 35 milhões de paupérrimos que vivem no Brasil. Quem tem carro tem alguma coisa e é uma opção a pessoa usar o carro. Ninguém é forçado a usar o carro. Existem alternativas, mesmo que imperfeitas. Então, o que acaba acontecendo? Quando a gente cria um fundo estabilizador, essa é uma maneira de subsidiar o consumo de qualquer tipo de produto. Nesse caso, seriam combustíveis. Do outro lado, existe a questão de como a gente equilibrar esse negócio. A melhor maneira de equilibrar o preço da gasolina, está certo? É através do mercado. O mercado existe exatamente para isso. Ele é mais eficiente. Todas as vezes, todos os picos históricos, todos os pontos de tentativa de criar um fundo para redear contra a volatilidade do mercado, na maioria dos casos não deu certo. Nós temos hedge funds que fazem isso. Nós temos uma série de fundos de pessoas extremamente bem qualificadas, que são muito mais qualificados do que o governo para fazer esse tipo de atividade. E essas pessoas têm menos chances de dar certo. Tanto é que elas cobram um valor extremamente alto de performance nesses fundos, quando comparado com técnicos do governo, que teoricamente não são as cabeças melhores no mundo financeiro. Portanto, esse fundo estabilizador, a meu ver, é mais um ponto demagógico, é mais uma maneira de tentar impedir que o mercado funcione de maneira livre e fazer com que a população em geral acabe subsidiando o consumo desse produto.